O Balanço Geral fala do feriado, mais um feriadão, diga-se de passagem. É na quinta-feira, dia de finados. Pois é, em Itajaí um mutirão de limpeza já começou nos cemitérios, veja só. A semana mal começou e logo cedo nessa segunda-feira, o seu João veio até o cemitério do bairro Espinheiros, em Itajaí, para limpar e pintar o túmulo, onde estão enterrados o pai e a mãe dele. É uma preparação para o dia de finados que ocorre nesta quinta-feira. É, tem que limpar, pintar, conservar, porque no fim da semana vem muita gente para cá, né, visitar seus antes queridos. A Cida também não esqueceu da data e nem do marido, que morreu faz 15 anos. Perto do dia de finados, ela faz uma limpeza geral no túmulo dele. As flores também não podem faltar. Ela diz que é um momento especial, de lembrar daqueles que já não estão mais vivos, mas ficaram na lembrança. Se a gente cuidar, tudo vai ficar bonito. Não é relaxado, não é porque morreu. Morreu, mas está aqui a lembrança. As coisas boas, as coisas ruins. É, mas nem todos têm esse cuidado que a Cida tem. Este túmulo que fica ao lado está quebrado faz anos e acumula água. Um perigo, inclusive, para aumentar os focos de dengue no município. A coordenadora do cemitério municipal do bairro Espinheiros diz que vai providenciar o conserto, mas que a responsabilidade pela estrutura dos túmulos deve ser da família proprietária. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Obras também providenciou um mutirão de limpeza no cemitério. Quatro equipes roçam, limpam e tiram o lixo daqui. Além deste, a Secretaria de Obras de Itajaí também faz a limpeza dos outros oito cemitérios municipais. No bairro Fazenda, que é o maior deles, a Prefeitura já concluiu o trabalho. Lá tem cerca de 3 mil jazidos e a movimentação nesse período de finados chega a 50 mil pessoas. Hoje nós estamos aqui no cemitério de Espinheiros, com quatro equipes. O cemitério de Espinheiros tinha muito lixo, ainda muito mato. A gente está tentando encerrar no dia de hoje. E os demais cemitérios, porque nós temos nove cemitérios no município de Itajaí, a gente já passou também a fazer algumas ações. O pessoal da dengue está passando, orientando as pessoas, principalmente a questão de vaso. O que a gente observa aqui é que a gente encontrou ainda muito vaso, com muita água parada. Então a gente ainda está tendo essa preocupação. A manutenção faz parte de todo o ritual, esse cuidado. E a questão da dengue, que a gente sempre fala como é importante. Você vai lá, vai arrumar, vai limpar, vai pintar aquilo que precisa, vai levar flores. Mas dê preferência àquelas que não precisa de vasinho, que não vai ter nenhum recipiente propício para a criação de mosquito. Porque a gente sabe que também é uma questão de saúde pública. Faz parte de um ritual espiritual de todo mundo aí, mas também tem que cuidar por esse lado.